Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz Isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu estou aqui Sorrindo pra você Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Quem me responde, vem amor Vem me ver, que eu espero por você Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Quem me responde, vem amor Vem me ver, que estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Que pode me matar Posso morrer de amor Seus pais não querem Você amando Mas conte logo a eles O que está se passando Nós dois nos amamos Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Quem me responde, vem me responde Vem me ver, que eu espero por você Esta distância às vezes tão grande Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Quem me responde, vem amor Vem me ver, que eu estou morrendo por você Vem me ver, que eu estou morrendo por você Eu não queria me dizer Mas estou apaixonado e sofrendo por você Os teus olhos e teu sorriso Me levam por paraíso E me fazem enlouquecer Sempre é difícil explicar Ou melhor acreditar É impossível entender Mas o meu coração Sofri de solidão Mesmo sem você saber Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e conquistar você mulher Sei que o nosso amor é Sei que o nosso amor é proibido Mas bater você comigo Eu enfrento o que vier Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e tentar te convencer Sei que você não ama ele Eu já sei a fama dele Ele só te faz sofrer Sei que é difícil explicar Ou melhor não acreditar Ou melhor não acreditar É impossível entender É impossível entender Mas o meu coração Sofre de solidão Mesmo sem você saber Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e conquistar você mulher Sei que o nosso amor é proibido Mas bater você comigo Eu enfrento o que vier Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e conquistar você mulher Para te amar e tentar te convencer Sei que você não ama ele Eu já sei a fama dele Ele só te faz sofrer Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e conquistar você mulher Sei que o nosso amor é proibido Sei que o nosso amor é proibido Sei que o nosso amor é proibido Mas bater você comigo Eu enfrento o que vier Me diz agora o que é que eu faço Me diz agora o que é que eu faço Para te amar e tentar te convencer Sei que você não ama ele Eu já sei a fama dele Ele só te faz sofrer Sei que você não ama ele Eu já sei a fama dele Ele só te faz sofrer Toda noite vem a dor de cotovelo Nossa cama vira gelo Vou sentir saudade sua Da janela o vento traz o seu cheiro Abraço meu travesseiro Fico namorando a lua Tô cansado de rolar sobre o colchão E dormir com a solidão Esperando o seu abraço Preciso dar um fim nessas lembranças E mandar tudo isso pro espaço Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Toda noite vem a dor de cotovelo Nossa cama vira gelo Vou sentir saudade sua Da janela o vento traz o seu cheiro Abraço meu travesseiro Fico namorando a lua Tô cansado de rolar sobre o colchão E dormir com a solidão Esperando o seu abraço Preciso dar um fim nessas lembranças E mandar tudo isso pro espaço Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Vou rasgar nossos lençóis Vou botar fogo na cama Eu estou tão feio da vida Tô num beco sem saída Porque você não me ama Eu estou tão feio da vida Esse amor que eu sinto Eu juro não minto É verdadeiro Esta paixão imensa Me alimenta Me alimenta O tempo inteiro Você chegou Você chegou A minha vida Como simples amiga A minha namorada Trouxe um pedaço de mim Me fez sorrir Me fez sorrir Você me incompletou E agora Só me resta Esquecer Esquecer Uma saída Você chegou A minha vida Como simples amiga A minha namorada Trouxe um pedaço Trouxe um pedaço de mim Me fez sorrir Você me incompletou Você me incompletou E agora Só me resta Esquecer Tentar entender Por que não sofri demais Tentando encontrar Tentando encontrar Uma saída Você chegou A minha vida Deu amor Me trouxe a paz E agora Só me resta Esquecer Tentar entender Por que antes Eu perdi mais Tentando encontrar Uma saída Você chegou A minha vida Me deu amor Me trouxe a paz E agora Só me resta Esquecer Tentar entender Por que antes Sofri demais Tentando encontrar Uma saída Você chegou A minha vida Me deu amor Me trouxe a paz Tentando encontrar Uma saída Você chegou A minha vida Me deu amor Me trouxe a paz Olha Pense bem Antes de dizer adeus Pense um pouco mais Por favor Volta atrás E vem com os braços Meus Pensei Construir Um castelo de verdade Só nós dois Só nós dois Vento Vento Teve A felicidade Oh De repente O meu sonho Se transforma em fantasia Desmoronando Desmoronando O meu castelo Se acabou de vez Com a minha poesia Você Você Não devia Não devia Fazer Desse jeito Pois Ninguém Nesse mundo É perfeito Se errei Foi Por amor Pense 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 mais um pouquinho Na vida Só existe Pra nós Uma saída Pense bem Antes da partida Agora Eu me pergunto Por que Se eu Me entreguei A você O que eu tinha Eu te dei Onde foi Que eu errei Você Não devia Fazer Desse jeito Pois Ninguém Nesse mundo É perfeito Se errei Foi Por amor Pense 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 Mais um pouquinho Na vida Só existe Pra nós Uma saída Pense Bem Antes da partida Você Não devia Fazer Desse jeito Pois Pois Ninguém Nesse mundo É perfeito Se Errei Foi Por amor Pense 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 Mais um pouquinho Na vida Só existe Pra nós Uma saída Pense Bem Antes da partida Tinha Pense 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 Impact Pense 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 Com nossos encontros Nesse caso de amor Seria mais uma aventura pra mim Mas seu jeito carinhoso me prendeu E numa noite apenas Valeu por uma vida inteira Por me amar assim Os momentos que passei junto a você Estou na minha cabeça Foram tantas loucuras que fizemos Que não dá pra esquecer Eu que achava que pra mim fosse apenas Só mais uma aventura Estou aqui agora perdido De amor por você Ah como eu queria te abraçar outra vez Repetir aquela falsa primeira vez Dormir no teu corpo E sentir a felicidade E sentir a felicidade Eu não te esqueci Sua marca ficou Seu cheiro de amor Ainda está em mim Ainda está em mim E sentir a felicidade E sentir a felicidade Foram tantas loucuras E sentir a felicidade Eu ainda não quero Em mim E sentir a felicidade É o momento dos demosão Eu e você, num só querer, numa fonte de paixão Foi numa noite só, eu não te esqueci Sua marca ficou, seu cheiro de amor, ainda está em mim Foi numa noite só, eu não te esqueci Sua marca ficou, seu cheiro de amor, ainda está em mim Sua marca ficou, seu cheiro de amor, ainda está em mim Música O tempo passou E eu não desisti É que eu sonho o que eu sonhava Eu tinha certeza Que eu ia conseguir Música Pra tudo a tempo Música Basta só esperar Música A minha bênção chegou Música 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 Filha, você veio iluminada Música 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 Menina vem me dar um beijo Música 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 Quero você nos meus braços, menina linda, meu bem Quero você me amando, quero te amar também Quero você nos meus braços, menina linda, meu bem Quero você me amando, quero te amar também Oh, menina linda, meu bem Oh, vem me amar, vem Oh, menina linda, meu bem Oh, vem me amar Oh, menina linda, meu bem Mais uma vez estou aqui Sozinho, sem rumo, prosseguir Outra vez mergulhei numa ilusão Sou vítima de um caso complicado Sou um pássaro ferido e machucado Em busca de um abrigo De uma solução Eu preciso encontrar uma saída Pra curar de uma vez essa ferida Essa dor que sufoca o coração Sei que faço parte desse jogo Apostei, acreditei, perdi de novo Agora só me resta a solidão Eu tenho que encontrar um jeito De arrancar do meu peito Essa dor que me mata Acaba com este sofrimento Que a todo momento Só me maltrata Eu sei, não vai ser fácil esquecer Mas tenho que entender Vai ser melhor assim Melhor assim Eu juro, não vou mais me entregar E só vou gostar De quem gosta de mim Preciso encontrar uma saída Pra curar de uma vez essa ferida Essa dor que sufoca o coração Sei que faço parte desse jogo Apostei, acreditei, perdi de novo E agora só me resta a solidão Eu tenho que encontrar um jeito De arrancar do meu peito Essa dor que me mata Acaba com este sofrimento Que a todo momento Só me maltrata Eu sei, não vai ser fácil esquecer Mas tenho que entender Vai ser melhor assim Melhor assim Eu juro, não vou mais me entregar E só vou gostar De quem gosta de mim Entra de novo Eu sei, não vai ser mais feliz Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra mim esperar Voltarei a te levar comigo Pelos rumos desertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra mim esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos desertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Amém Doi Amém Amém No começo tudo era tão bonito Nosso amor parecia infinito Mas o pior aconteceu De repente ficou tudo diferente Aquele sonho que eu sonhava Quando vi não era meu A gente vive como se fosse dois estranhos Acho que os nossos sonhos Que era lindo se acabou Precisamos resolver essa mudança Esta talvez seja a chance De reviver o nosso amor A gente já não se ama mais Quase não fazemos mais amor Mesmo dormindo do seu lado Eu me vejo desprezado Não sinto mais o seu calor A gente já não se beija mais Aquele amor Que era flor Virou espinho Já não sei mais o que faço Nosso amor tá um fracasso Se for assim Bem melhor ficar sozinho A gente vive como se fosse dois estranhos Acho que os nossos sonhos Acho que os nossos sonhos Que era lindo se acabou Precisamos resolver essa mudança Essa talvez seja a chance De reviver o nosso amor A gente já não se beija mais A gente já não se ama mais Quase não fazemos mais amor Mesmo dormindo do seu lado Eu me vejo desprezado Não sinto mais o seu calor A gente já não se ama mais A gente já não se beija mais A gente já não se beija mais Aquele amor Que era flor Virou espinho Já não sei mais o que faço Nosso amor tá um fracasso Se for assim Bem melhor ficar sozinho A gente já não se beija mais Aquele amor Que era flor Virou espinho Já não sei mais o que faço Nosso amor tá um fracasso Se for assim Bem melhor ficar sozinho Se for assim É bem melhor ficar sozinho Me dê seus braços, o seu cansaço, que pode entrar Os meus abraços, os seus fracassos, quero apagar Estou sentindo a mesma sede naquela hora É que nos vimos, nós dois sentimos o amor, senhora Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Vamos fazer o nosso encontro, a nossa festa Sem ter amigos, pra escutar, nossa conversa Deixe cair, o seu corpinho, em minha cama A noite é nossa, mas é tão curta, pra quem se ama Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Música Tô caindo fora, depois não vai chorar Música Pega a mala e põe-la fora Pode deixar Música Hoje mesmo eu vou embora A mala já tá lá fora Não posso mais ficar aqui Música Você já está Você já está decidida Quer ver a minha partida Só espera eu sair Música Tudo bem, eu vou embora Tenho que ir Tenho que ir e é agora Vou deixar a sua vida Música Já deu Música E não dá mais pra ficar Sem que vou me apaixonar Por uma mulher fingida Música Meu Deus, que destina este meu Música Tenho que dizer adeus A mulher que tá no ar Talvez Essa seja a última vez De amar mais uma vez A mulher que não me ama Música Hoje mesmo eu vou embora A mala já tá lá fora Não posso mais ficar aqui Música Você já está decidida Quer ver a minha partida Só espera eu sair Música Tudo bem, eu vou embora Tem que ir e é agora Vou deixar a sua vida Música Já deu E não dá mais pra ficar Sei que fui me apaixonar Por uma mulher fingida Já deu E não dá mais pra ficar Sei que fui me apaixonar Por uma mulher fingida Música Meu Deus, que destina este meu Tenho que dizer adeus A mulher que tanto amo Talvez Talvez Esta seja a última vez Talvez Esta seja a última vez Talvez 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 Música Música